Governador, duas obras importantes para a capital do Estado e que contribuem também para o interior as expectativas para os próximos meses. Não tenha dúvida, eu estou aqui na companhia do nosso prefeito Topazio, do engenheiro Ricardo Grando, da Sheila do IMA, nossa presidente do IMA, e nossos vereadores aqui, o nosso querido Renata Farmasso, o nosso secretário Rafael, para fazer uma visita a essa obra emblemática para Florianópolis e para Lagoa. Vocês acompanham o sofrimento, o calvário, para que ela continue sendo construída. E essa parceria entre o governo e a prefeitura é uma parceria que dá certo em tudo que nós quisermos fazer juntos. Eu e o Topazio estamos fazendo isso aqui, em outras obras também, porque quem ganha é a população de Floripa, a população de Santa Catarina. Temos essa parceria, é uma obra de 53 milhões, o governo participa com 48, o complemento é a prefeitura que vai fazer. Enfim, é uma obra importante para a mobilidade aqui da Lagoa extraordinariamente. Então, estou aqui para nós fazer uma visita e dizer que a gente está na expectativa. Tem até a presidente do IMA aqui, porque a gente vai nesse negócio de licenciamento aí e tem que... Esse pessoal é duro na queda, né, o vereador Mariano? E aí nós vamos fazer com que funcione, que a obra possa ser entregue no final do ano que vem. Essa é a previsão, segundo o secretário acabou de confirmar para o prefeito, que no final do ano que vem, 2024, deve estar passando o carro. Passando o carro, liberando o trânsito. Governador, além do investimento, também tem a questão das licenças ambientais, principalmente quando envolvem órgãos federais. De que forma que o governo do estado trabalha para que a obra possa fluir e ser concluída nesse prazo estabelecido? É uma obra que é pilotada pela prefeitura. É administrada pela prefeitura. A prefeitura é que fez a concepção da obra, enfim, o licenciamento ambiental nosso ocorreu, deu esse desencontro com a questão federal, embargos federais, que sofremos duas, três vezes. Três vezes. Três vezes. E graças a Deus agora foi autorizado e eu imagino, estava falando com o prefeito, que não vai ter mais interrupção. A grande expectativa, a grande torcida nossa é para que a obra continue normal. Você vê o canteiro de obra como está aqui, o pessoal trabalhando, o pessoal motivado, sabendo o que quer fazer. Então isso é uma... E o que a gente faz? Uma política de bom relacionamento com os órgãos federais. Um precisa do outro. O estadual precisa do federal, o federal precisa da prefeitura, a prefeitura precisa de mim. Então quando a gente pode somar esforço para... Eu sei que licenciamento é uma coisa nervosa, é um negócio complicado. Mas a gente precisa ter bom senso, precisa ter racionalidade, que daí as coisas acontecem, né? Referente à intersecção, faz parte daquele plano que foi anunciado nos últimos dias. Como que deve mudar a realidade de quem passa ali pela região, de quem mora na região? É uma colaboração também que o Estado está fazendo com a prefeitura da 406, para que melhore a torcida nossa. A gente vinha falando com o prefeito, nós vinha conversando. Tem diversos gargalos que, às vezes, com uma intervenção não tão grande, você consegue resolver algo que é... Fica... Dá uma mobilidade extraordinária. Então é a parceria que deu certo. Governador, Santa Catarina é o estado mais seguro do Brasil, né? Só que essa região aqui da Lagoa, tem muitos comerciantes deixando esse local, tem um certo clima de abandono, assim, da segurança. Pergunto para ti, pergunto para o prefeito também. Tem algum foco, assim, de segurança para essa região aqui, para mudar isso? O foco do abandono, eu não sei se é bem assim. Nós estamos fazendo agora... A nossa polícia militar é a melhor polícia do Brasil, né? Todos os níveis de criminalidade a gente está diminuindo. Infelizmente, o que não conseguimos foi feminicídio. Isso é vergonhoso para nós. Mas todos os índios estão sob controle. A relação município-estado, ela é harmoniosa e respeitosa. Nós estamos fazendo um concurso agora de mais 500 policiais para suprir algumas dificuldades, mas a nossa polícia tem cumprido o seu papel. A violência, infelizmente, avança no Brasil inteiro. Aqui não pode ser diferente, mas a gente tem trabalhado diuturnamente para conter isso. Fazendo com que as pessoas tenham mais segurança, tenham mais proteção. Estão instalando câmaras para ser informações mais inteligentes, que não precisem verdadeiramente do homem ali colocado. Enfim, a preocupação nossa é que a segurança da nossa capital, que é o espelho de Santa Catarina, seja cada vez melhor. Esse é o esforço que nós estamos fazendo. Governador, uma notícia boa para Santa Catarina. A gente já retoma, prefeito, por gentileza, a respeito do embargo do Japão à carne de frango de Santa Catarina. O que a gente pode dizer para a indústria, para quem vive em Santa Catarina, que agora a gente retornou para um patamar elevado, de onde a gente nunca saiu? Não tenha dúvida. Uma bela notícia, a gente recebeu ontem, do embaixador, e Santa Catarina é uma santa, não tem nome de mulher e é santa. E conspirou a nosso favor. Quando deu o embargo, que deu aquele problema lá em Maracajá, de uma ave de quintal, e os protocolos é esse, faz o embargo. Aí eu fui ao ministro, Carlos Fávero, porque ele tinha uma viagem para o Japão, e eu recebi o embaixador na agronômica. Já estava marcado uma visita dele. E a gente reforçou muito. A CELES, a nossa presidente da SIDASC, fez uma explanação técnica, científica, sobre o assunto. E graças a Deus agora o Japão suspendeu o embargo, que empresas como a Aurora, alguma empresa que faz grande exportação, já estava olhando para outros mercados, porque a produção não existe. Então, graças a Deus, regularizou, voltamos a fazer o que a gente sempre fez com o Japão, que é um parceiro da mais alta importância para Santa Catarina e para o Brasil. Agora está garantido a verba. Tem as licenças? A obra não para mais? Não, a nossa expectativa é que a obra não pare mais. Hoje nós vimos e convidamos o governador e a presidente do IMA, o secretário de Infraestrutura, para nos ajudar nessa vistoria que vamos fazer na obra. Não só nessa, mas eu vou levar o governador também na obra do binário que nós estamos construindo no final da rendeira. Hoje, talvez, a Lagoa da Conceição, com certeza, é o bairro com maior quantidade de investimento na cidade. Nós temos e damos conta que tem mais de 80 milhões, governador, sendo investido aqui com apoio da Câmara Municipal, nosso vereador Renato, nossa vereadora Mariana, os demais vereadores, o presidente Cobalcini, que tem nos apoiado e essa é uma obra, talvez a obra mais licenciada de Florianópolis é essa aqui. E agora nós vamos, é, através da fiscalização, garantir que essa obra não pare e que no final do ano que vem, pelo menos o trânsito de veículos, a gente consiga entregar à comunidade que espera por essa obra há décadas. Essa ponte que nós vamos substituir é uma ponte de 1957, que já não atende mais há muitos anos a necessidade da Lagoa da Conceição. Então, a palavra hoje é de agradecimento ao governador, não pela sensibilidade, governador, que isso já é uma característica dele que todo mundo conhece, mas pela determinação e posição gerencial e administrativa, que quando eu e o secretário Rafael levamos ao governador o pedido de auxílio financeiro para as obras da Lagoa, imediatamente o governador entendeu a posição estratégica dessa obra e garantiu 48 milhões de reais para nos ajudar a fazer essa que é a ponte tão esperada da cidade nesse momento. O quão importante ela é para o morador de Florianópolis, para o turismo de Santa Catarina e a expectativa final de entrega? Nós trabalhamos sempre para o morador de Florianópolis. Se a cidade for boa para quem mora aqui, vai ser uma cidade desejada por todo brasileiro de bom senso. Então, ela é muito importante para a mobilidade, para a segurança e, sobretudo, para a qualidade ambiental das duas lagoas. Nós vamos ampliar, pessoal, em três vezes o fluxo de água que passa do que a gente chama de lagoa grande para a lagoa pequena, melhorando a balneabilidade, melhorando a segurança ambiental da lagoa pequena que vem sofrendo, porque está muito estrangulado ali nessa pontezinha pequena que nós temos. Então, isso aqui, nós temos certeza que, junto com a revitalização da lagoa, as obras que nós vamos começar do canto da lagoa, de seis quilômetros de pista nova, que o vereador Renato tem sido um guerreiro para contratar essa obra e a prefeitura vai fazer, o binário no final das vendeiras, a estrada da Joaquina, que foi recém revitalizada, a SC-405 aqui do Rio Tavares, que nós terminamos, junto com o governo do estado, de revitalizar, é um novo cenário para o leste da ilha e vai trazer muita gente aqui para a lagoa. E aí, eu queria falar na questão da segurança. Santa Catarina é o estado mais seguro do Brasil. Prefeito, o senhor falou em trabalhar também pela população da cidade, para quem mora na lagoa da Conceição. Falando sobre a obra do binário, vai ser usada a rua Mandala, que é uma rua que há mais de 20 anos espera pela conclusão do calçamento, e esse calçamento termina justamente onde vai ter o acesso ao binário. Como que fica o restante da rua Mandala? Vai ser calçada também? A rua Mandala vai ser toda ela concluída e a partir do momento que ela virar à esquerda de quem vai para lá, ela vai sair lá quase no morro da Barra e da Praia Mole. Vai melhorar muito aquela região ali, uma rodovia com ciclovia, fiação enterrada, calçadas largas, iluminação de LED e estacionamento, 130 vagas de estacionamento. Quando nós fizemos a reforma da Rendeiras, governador, a população reclamou que nós tiramos algumas vagas de estacionamento e na época tiramos para que as pessoas pudessem ver o mar, porque os carros ficavam na frente do mar, quem passava ali não via a lagoa. Nós tiramos e agora estamos devolvendo 130 vagas públicas de estacionamento nesse nova rodovia do binário. Vai ser um show. Mas a rua Mandala justamente serve também de estacionamento para muitos restaurantes. O turismo, o turista vem e estaciona justamente ali. Agora não tem mais estacionamento. Não tem ali, mas eu queria 130 vagas na outra rua. Porque o que nós precisamos ver, pessoal, é o seguinte, depois que a gente proibiu o estacionamento na beira da lagoa, muitos estacionamentos foram criados ao longo da Rendeira, melhorando o trânsito, melhorando a segurança de quem deixa o seu carro, melhorando para quem mora ali e para quem vem ali fazer negócio. E nós agora só vamos melhorar. A lagoa, nessa próxima temporada, já vai ser um outro bairro. Obrigado.